Aos teus pés vou me curvar, senhora de aparecida A prece de amor que nos uniu, salve a rainha do Brasil Aos teus pés vou me curvar, senhora de aparecida A prece de amor que nos uniu, salve a rainha do Brasil Perdi aos céus, perdi aos céus, para iluminar essa jornada Seguir com fé, na caminhada, santa aparecida dessas águas Fez a nossa rede prosperar, virgem conceição imaculada Os teus feitos vão se revelar, num choro incondido O mal na garganta, a história marcada em devoção Joia rara, joia da princesa, pra te coroar Presente que agalanta o coração Oh, senhora, oh, senhora, oh, senhora Eu luz da mão, posso portar em ouro A bênção de viver a tua glória Oh, senhora, oh, senhora, oh, senhora Eu luz da mão, posso portar em ouro A bênção de viver a tua glória Milagre, milagre, milagre É lindo ver o povo venerando Pagando promessas em oração Negra, mãe divina, liberdade Do impossível és a salvação O cortejo vem te receber E eu já posso ouvir a cantoria É gente abraçada a chorar Vila Maria abençoada Vem pedir Bate a mão, gentil Não deixe de exaltar a patrueira Pro bem do meu paz Nos dê a paz bendita e verdadeira